E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem rojo da pena doci Agora o nosso quadro, casando na igreja E não me dá remorso, nem raiva, nem raiva, nem rojo da pena doci Agora o nosso quadro, casando na igreja E não me dá remorso, nem raiva, nem rojo da pena doci Legenda Adriana Zanotto